Tudo bom? Tudo bom. Deixa eu arrumar aqui porque está meio fora de... Ah, agora você está no meio. Agora está certinho, hein? Muito prazer em conversar com o doutor. Ah, o prazer é tudo meu, viu? Eu trabalho há muitos anos, viu? Que legal. E essa caminhada é longa, viu? Eu acho que com a TV Justiça, a TV cresce, eu fui um dos pioneiros aí de falar de direito imobiliário no YouTube, né? Passa o tempo, viu? Passa o tempo. Obrigado. E foi justamente num cartório que eu vi fazendo propaganda da TV Cresce, eu notei que é seu nome e sigo. Que legal, que legal. Fico muito feliz. Obrigado pela confiança, pelo carinho. E você, está bem? Saúde, mental, física? Estou bem, graças a Deus. Só estou preocupada com o processo que eu tenho com o cliente. E assim, para também não ocupar muito o seu tempo... Imagina, é um prazer. Estou aqui para te ajudar. Você não é mais que um professor, você não é um amigo ali, tá bom? Não, é, obrigada. Tem uma cliente que me procurou em 2020, a Iranete. Ela é uma pessoa muito pobre, ela trabalha na feira, vendendo pastel. E houve uma notificação para que ela desocupasse a casa dela. Eu é. Aí o que acontece, eu peguei, tive ciência dessa notificação, o que eu fiz? Eu entrei com uma manutenção de posse. Por quê? Tá. Dois anos antes, dois anos antes, um advogado entrou com o uso capião para ela. Só que por desídia desse relaxo desse advogado, ele perdeu o processo porque não avisou a ela que havia audiência, ela não compareceu, a parte contrária compareceu e deu revelia. Então, por esse motivo, ela perdeu o uso capião. Meu Deus. Porque ele não notificou, né? Pois é. E tem até tudo isso gravado, assim, através de conversas de celular, de WhatsApp, né? Com esse advogado que ele, enfim, deu os motivos dele lá, mas enfim, não vem ao caso agora, né? O que vem ao caso é que nessa manutenção de posse, foi uma sentença que praticamente eu não entendi, porque nem eu ganhei e nem perdi. Por quê? O que aconteceu? O juiz, ele não foi comprovado o esgulho por parte da empresa. Então, ficou assim, ela permaneceu na posse e a outra parte perdeu. Porque também ela provou que ela estava há muitos anos na posse desse imóvel, né? Então, ficou uma sentença assim... E pior que as sentenças estão cada vez piores, né, doutora? Confusas. Então, eu não entendi, nem deu ganho, nem perdeu. A sentença e os despachos estão piores que em letra de médico, né? Aquele garrasho que foi proibido por lei, né? Deus do céu. Parece que eles fazem questão de fazer algo que ninguém entende nada, né? Que exatamente, aí eu falei, olha Neide, fui lá na barraca de pastel dela e falei, olha, nós nem ganhamos nem perdemos, mas você fica na posse. Aí acontece que, aí na sentença, o juiz alegou que ele entrou com uma... Quer dizer, eu entrei com a manutenção e não houve o esgulho por parte da loteadora, mas enfim, ficou por isso mesmo. Aí acontece que agora, aí meu X da questão, que agora em 2023, aí eu perdi contato com ela. Ela não terminou de pagar, tadinha, eu nem fui atrás também, porque todo mundo... E a doutora, na verdade, tá advogando não pra parte que fez os campeões, pro outro lado, não é? Não, eu tô advogando pela Iraneide. Eu tô advogando pela Ré. Pela Ré. Agora, esse ano, em 2023, a empresa, como é que é o nome dela, DHR, que foi a loteadora, entrou com uma reivindicatória. Ah, fez uma reivindicatória? Fez, contra a Iraneide. Eu, porque foi tudo muito rápido, o que eu fiz? Eu fiz, ela me procurou dois dias antes de acabar o prazo dela, aí eu fui e falei, vou ver o que eu posso fazer. Só que, na matéria de defesa, eu aleguei a posse. Então, aí que eu acho que eu pequei, porque na reivindicatória não entra a posse, mas foi o que eu pude fazer por ela. Entendi. Então, eu acho que agora o doutor vai ter que me orientar, porque eu posso... Conta comigo, mas com o professor, você ganhou um amigo aqui, quero o seu bem, viu? E muito, eu quero o seu sucesso, com a precidade. A possessória, a gente tem mais margem de defesa, né? Tanto é que no uso campeão, dá para alegar a suma 237 do Supremo. A gente conseguiria pedir a suspensão da possessória, até que fosse julgado o uso campeão. Agora, o problema é que usaram a ação certa, né? A maioria dos advogados erram, mas usaram a ação certa. Fizeram a reivindicatória. A reivindicatória também dá para usar o uso campeão com matéria de defesa, mas é mais complicado, é mais complexo, né? Já deu a liminar? Ela está no imóvel ainda ou não? Ela está no imóvel, aí o que acontece? Está na fase de... O juiz pediu produção de provas se havia interesse. Aí eu arrolei três testemunhas, mas tudo na base da posse, e que depois eu fiquei, meu Deus do céu, como é que eu faço? Então, eu acho que ainda haverá audiência, ou não. Eu não sei. Você está falando na ação da reivindicatória? Reivindicatória, é. Na reivindicatória, normalmente não tem audiência. Tem juiz, juiz ou juíza que faz confusão com possessória, porque a possessória tem que ter audiência que é chamada justificativa, né? Justificativa ou justificação. Então, a possessória, em regra, tem pedido de liminar, sempre vai ter essa audiência. As petitórias, não. Então, em regra, as petitórias não têm audiência, justificativa ou justificação. Mas tem juiz que é confuso, acaba marcando. Para nós, se esse juiz fizesse essa confusão, nossa, era melhor, né? Porque a gente ganha tempo, né? A gente consegue ganhar tempo. É, mas eu não sei não, porque está escrito lá, conclusos para sentença. Agora, me fala uma coisa. Nesse imóvel, ela mora sozinha lá? Não, ela mora com os filhos, ela mora mais de 20 anos lá. O sofrimento dela foi tanto, que ela morava no terreno ao lado, com o marido. Aí, ela se parou do marido, ela começou a cuidar desse terreno do lado. Ela construiu, os vizinhos emprestaram água, ela mesma construiu a casa dela. Ela é muito boa. Então, criou todos os filhos ali, tem todas as contas, eu pedi declaração de escola, que os filhos, desde quando os filhos foram matriculados lá, tudo isso eu consegui. Só que, assim, estou com a consciência pesada, porque talvez eu também nem tivesse chance nessa reivindicatória, porque eu deveria, talvez, como ela sumiu, durante um tempo, ela deveria ter entrado novamente com a ação de uso campeão, depois que houve essa manutenção. E ela sumiu, eu não tive mais contato com ela, mudei de telefone, mudei de endereço. Enfim, só fui reencontrar ela agora, em cima dessa questão. Agora, tem uma saída que eu acho interessante. Ela mora com os filhos. Alguns dos filhos são menores ou não? Então, ela tem um que é menor. Tem um ainda. Os outros são maiores. São. Sabe o que eu faria, doutora? Como os filhos moram no imóvel, e eles não apareceram no uso campeão, porque eles não apareceram na legitimidade ativa. Uma saída que a doutora tem, é distribuir uma ação de embargos de terceiro. Pedindo a suspensão da ação de emissão de posse, entendeu? Entendo, mas assim, se eu entrar com essa ação, eu teria que ter uma outra em trâmite ou não? Só entra com o embargo. Só entra com o embargo. Só entra com o embargo de terceiro, por dependência, informando, né? Vou voltar aqui. Tá bom, fica à vontade. Entra com o embargo de terceiro, informando, ó, ô juiz, eu tenho a posse também. A reta sendo reivindicada, mas eu tenho a posse também, eu também tenho interesse na ação. Eu quero a suspensão, eu quero alegar minha defesa. Ela tem dois filhos maiores, eles que, no caso, teriam que entrar, né? Porque o menor vai ter que ser representado por ela mesma. Teria, eu faria só o nome deles, os maiores, né? Embargos de terceiro. E eu trabalharia no embargo de terceiro uma tutela antecipada. Ou seja, antes de fazer os fatos, eu trabalharia em tutela antecipada para pedir a suspensão. Então, na ação de embargos, eu pediria a suspensão na reivindicatória. Fora isso, eu iria lá na reivindicatória, peticionava lá também, pedindo a suspensão. Essa estratégia, doutora, tem tudo para dar certo, hein? Aí, nesse caso, desse embargo, o que eu alegaria? Vou anotar com bastante calma aqui. Ah, tá bom. No embargo, a doutora vai alegar a posse exclusiva por parte deles. Tudo bem que a mãe também tem a posse, mas eles têm posse exclusiva. Eles também têm a gestão exclusiva. Deve ter conta no nome deles. Às vezes, uma conta de internet, né? Eu sei que o filho paga a internet. Então, pode usar isso, né? Conta de internet, contas que estão no nome deles. Então, a grande tese é a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. E a doutora trabalha com o enunciado 492. Peraí. Enunciado 492. Da quinta jornada de direito civil. Enunciado 492. Da quinta jornada de direito civil. Ou seja, a doutora tem a... Olha essa quinta jornada. Acha fácil. A doutora digitar um exemplo no Google. A doutora já vai achar. Porque o enunciado 492, ele vai nos ajudar muito, né? A doutora. A doutora. A doutora. Amém. Amém.